Nossa, Viana, a sua tropa tá a mente DJ Eric JP Esse é o Eric JP Esse é o Eric JP O moleque é a bando de ator Bando de ator Ela vai jogar buceta Aqui na treta Meu pote atravessa Joga a perereca Meu forte atravessa, joga a perenaca Joga, joga, joga a puta Na brisa da hora, faz cenas maluco Joga, joga, joga a puta Na brisa da hora, faz cenas maluco É poque, 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 poque No cozin, é poque, 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 poque No cozin Ela vai jogar boceta Aqui na treta Meu forte atravessa, joga a perenaca Esse é o Eric JP Esse é o Eric JP O moleque é a mão do Bela Pó DJ Eric JP Esse é o Eric JP Esse é o Eric JP Ela vai jogar buceta, aqui na treta Meu pau te atravessa, joga a perereca Joga, joga, joga a puta Joga, joga, joga a puta Na brisa da hora, faz cenas malucas Joga, joga, joga a puta Joga, joga, joga a puta Na brisa da hora, faz cenas malucas É Poc, 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 Poc no cozinho É Poc, 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 Poc no cozinho Ela vai jogar buceta, aqui na treta Meu pau te atravessa, joga a perereca Meu pau te atravessa, joga a perereca Esse é o Eric JP Esse é o Eric JP O moleque amante de Alamão O moleque amante de Alamão DJ Eric JP É Poc, 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 P